Com as peças Scania, você proporciona o melhor desempenho para o seu veículo com a garantia de procedência e qualidade de peças produzidas com a mais alta tecnologia para o perfeito sincronismo com o seu Scania. Quando você adquire as peças originais Scania, você leva para o seu negócio segurança, qualidade e rentabilidade. Todo o ar que alimenta o motor passa pelo filtro de ar, onde as impurezas presentes no ambiente são filtradas. Durante esse processo, o turbocompressor é alimentado com um ar mais puro e, desta forma, garante maior vida útil do motor e economia de combustível. Você sabia que a utilização de filtros não originais pode reduzir a vida útil do motor em até 30%? Vamos então comprovar a qualidade diferenciada Scania. O filtro Scania possui 292 dobras e limpa com eficiência 99,9% do ar que chega até o motor, enquanto do concorrente tem apenas 218 dobras. Além de ter uma área maior de filtragem, é mais econômico, garantindo menor consumo de combustível com alta potência. O filtro Scania possui uma instalação precisa, com ajuste perfeito das dimensões e tolerância da carcaça, da tampa e do filtro, garantindo uma vedação perfeita e maior segurança para proteger o motor. Outro ponto importante, o papel filtrante possui pequenos poros, por onde o ar limpo passa. Nos filtros Scania, esses poros são menores, o que ajuda a reter mais poeira. As impurezas que passam pelo filtro de ar reduzem a vida útil do motor, causando desgaste de peças como mancais deslizantes, camisas de cilindro, turbocompressores e outras. Agora que você já conhece a qualidade comprovada do filtro de ar Scania, vamos falar sobre o filtro dessecante? Vamos conhecer melhor o filtro. O filtro dessecante tem a função de retirar a umidade presente no ar, garantindo o funcionamento e maior vida útil para todo o sistema de ar, freios e válvulas. O sistema de ar, freios e outros componentes estão interligados a esse filtro, que impacta no desempenho operacional do seu veículo. O ar passa pelo filtro principal, entra pelo tubo de admissão e uma parte alimenta o compressor pneumático. Todo o ar gerado no compressor passa pelo filtro dessecante e alimenta todo o sistema pneumático do veículo, como APS, SCR e principalmente o sistema de freios. Então vamos comprovar a qualidade que você já conhece, fazendo a diferença em mais um produto. O filtro dessecante Scania possui mais elementos secantes do que os concorrentes, garantindo maior capacidade de secagem e filtragem. O filtro retém até 99,95% da umidade antes que ela atinja outros componentes do sistema de ar, protegendo de maneira única todo o sistema. A sílica é especial. As granulações dos filtros Scania são uniformes e tem o dobro de eficiência na absorção de umidade, garantindo melhor proteção. Agora que você já conhece a qualidade comprovada Scania no detalhe, já sabe que é muito mais vantajoso e seguro investir em um produto original. Procure a casa Scania mais próxima de você e conheça tudo sobre nossas soluções para otimizar ainda mais o seu negócio. Procure a casa Scania mais próxima de você e conheça tudo sobre nossas soluções.